Como é que você tá vendo essa história dos terroristas, hein? Tá com medo, Simão? É, a bomba de ontem... A bomba... A notícia de ontem... É, não dá pra falar isso, não. Foram os terroristas brasileiros. Verdade, verdade. Breaking news! Opa, vamos lá! Boemba, boemba! Revelado o grupo de terroristas brasileiros que planejavam atentadas... Os Trapalhões. A turma do Didi. Foi assim, hein, Simão? Não, eles são muito amadores. É, não dá, né? Não, eles são muito amadores e atrapalhados. Você sabe que o Estado Islâmico emitiu um comunicado hoje de manhã. Ah, é? Emitiu, é? Sim. Não temos nada a ver com esses caras. Normalmente eles assumem atentado, né? Não, o Estado Islâmico recusou. Vergonha. Não queremos esse povo. É, que demais. Levaram bola preta do Estado Islâmico. Ai, ai. Aquele ministro... Não, a internet enlouqueceu, que só tinha meme, né? Só? Um monte, né, Simão? Nossa, tem um aqui, do Pedro Belém, que ele botou assim... Polícia Federal descobre célula terrorista que planejava atentado nas Olimpíadas. Aí você abre assim... Os Braga Boys. Lembra? Que coisa, Simão. É uma escolha embaçada. Gente. Não, tá virando um pastelão. Hoje eu vi um vídeo... É. ...que fizeram uma simulação de ataque terrorista no aterro do Flamengo. Sei. Aí o cachorro... Em vez de morder o suspeito, mordeu a polícia. Não era assim, cachorro, pô. Não, tá virando um pastelão. Ai, que coisa.